Vamos abrir uma caixinha aqui no CSGO.net? Bora! Ó, meus manos, estou aqui hoje com 5 mil coins e se você quiser depositar no csgo.net, utilize sempre o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 40% de bônus, tá? 40% de bônus do seu depósito usando o cupom SAULO. Além disso, você usando o cupom SAULO aqui no csgo.net, participa dos sorteios mensais e o sorteio mensal do mês de novembro, são 5 facas fade no valor de R$13.400. Irmão, R$13.400? Tá maluco? Pra você participar, é só usar o cupom SAULO no csgo.net, mandar print nesse formulário, o link tá aí na descrição. Vamos lá, gás, estamos com 5 mil tokens, isso é como se eu tivesse depositado 500 dólares usando o cupom SAULO, tá? Vamos lá, velho, aprimoramento. Deixa eu ver se a faca fade que tá faltando do sorteio pra vocês está disponível. Mano, eu preciso de uma Classic Fade, ela não aparece aqui, velho, eu tô quase pegando outra faca no lugar dela. Será que uma dessa daqui é boa? Uma Paracord? O cara tá te chamando pro duelo de caixa, meu amigo. Não, vem então. Se tiver coragem, você vem na de faca, irmão. Tá criado. Se tu tiver coragem, tu vem na de faca, irmão. Não veio? Arregou. Nem tem tempo pra ele entrar, porque eu tô com medo, claro. Vamos pegar essa Paracord no lugar da Classic, guys? Paracord é a boa também, velho. A Paracord é good. Ó, 4%, velho. Eita! Mano, vamos tentar com 4%. Será que hoje a gente tá com sorte, galera? Tomara que sim. Tomara que sim, é claro. Pega uma faca mais barata e depois tenta a Paracord. Pode ser a good, velho. Ó, 17%. Parou. Mano, só me falta... Pera aí. Ah, tá. God. Huntsman fade. Aí, a gente pega essa Huntsman e joga pra Paracord. Fé. É nossa. É nossa. Não tem quem tira. Não tem quem tira, papito. Recuperamos. Quem deu a cao é God, velho. Quem deu a cao é God. God, peguei uma Paracord de 500 dólares pra colocá-la no sorteio das Fades. Então, ao invés da Classic, vai ser uma Paracord de 465 dólares, pra ser mais exato. E vamos tentar pegar alguma coisa pra mim agora, né, velho? Que eu fico pegando só as coisas pra vocês, eu tenho que pegar algumas coisas pra mim aqui também, irmão. Pera aí, Doppler. Eu quero alguma faca Doppler pra mim, velho. Qualquer faca Doppler. Nossa. É muito impossível isso. É muito impossível isso. Mano, uma flipzinha a Gama Doppler. Eu queria essa daqui, velho. Sabe quando você quer uma faca? Vai nela até acabar. A gente já recuperou o nosso início, então, se vier, é lucro, velho. Nossa. Eu olhei pro monitor e o bagulho tava parando. Ó, chegou a Paracord de vocês. Ela veio nova de fábrica. Vale 3.250 reais, irmão. Essa faca vale 600 dólares. Caralho! Aqui tá falando 400, velho. Caralho, irmão. Velho. I win. Fé. Meu Deus! Caralho! Tá, velho. A gente começou com 500 e pegamos uma faca de 600. Tá godinho, velho. Vamos lá dentro do CS agora ver a faquinha de vocês, hein? De vocês. Ai, meu Deus do céu. Chegou. Tá aqui. Não quero ver. Vocês veem primeiro. Eu vou ver só a reação do chat. God chat. God chat. Eu não tô vendo. God. Nossa, velho. Cê é louco. Olha essa Paracord, irmão. Mano, float 0.01 pattern 816. 816. 88% fade, irmão. Pô, mas tá muito louca essa faca. Vamos ver lá dentro do jogo? Ó, quero saber de vocês. Deixa aí nos comentários. A galera da live deixa aqui na live. Qual das 5 facas que vocês querem ganhar do sorteio? Tipo, se você pudesse escolher. Qual das 5 vocês iriam escolher? Olha isso, irmão. Olha essa faca, papito. Que respeito que essa faca tem, irmão. Ó, vou te mostrar as 5 facas. As 5 facas do sorteio são essa Paracord, essa Flip. Muito absurda. Muito absurda. Essa é a Bayonetta. Essa é a Survival. E essa é a Ursus. Qual das 5 vocês querem? Bom, sonhar é bom, né? Mas isso não é um sonho, velho. Isso aí é uma realidade que você pode realmente conseguir uma dessas 5 facas. É só entrar no csgo.net, realizar um depósito de qualquer valor usando o cupom Saulo e preencher o formulário que tá na descrição. Nossa, olha essa animação jogando de uma mão pra outra. Olha. Trava o F. Aí, ó. Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. Que vaca top. Então, meus lindos. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu, Bruno Nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.